Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima com a astral em cima, mulher! Já tá com a astral em cima? Tá com esse humor aí? Bem liberto! Vou falar pra vocês hoje do humor liberta e combinadinhos com hidratantes, isso mesmo, gente! Bora fazer uns combinadinhos comigo aí! Adoro fazer combinadinhos, faço uns muito loucos e eu quero mostrar aí pra você, tá bom? E você gosta de fazer combinadinhos? Se você gosta, deixa aí nos comentários! Qual perfume que você usa com qual hidratante, né? Que você gosta, que você acha que fica show! Sem ser aqueles... Aqueles... Como é que eu falo? Aqueles... Gente, fugiu aqui! Aquele... As duplinhas! As duplinhas! Sem ser duplinhas, tá? Que você combina assim um com o outro Com combinações loucas aí que você faz! Porque sem ser o perfume, o mesmo cheirinho de hidratante, tá? Vão essas combinações loucas aí, tá? Você gosta de fazer? Deixe pra mim nos comentários, né? Se você gosta do nosso conteúdo, desse canal que traz muito lançamento, muito pré-lançamento, muita novidade, né? Se inscreve! Deixa o seu like! Já deixou o like, mulher? Não deixou o like? Ah, fala sério! Deixa logo esse like! Você vai adorar esses combinadinhos aqui que eu fiz com muito carinho pra vocês, tá? Gente, bora também lá pro Insta comigo? Isso! Bora lá pro Insta! Eu falo o vídeo que eu vou postar, tá? Posto vídeo de... É... Fotos de perfume, de novidades, tá bom? E bata aquele papo com você também! Se você gostar de bater papo, bora lá comigo, tá? Gente, olha só! Sempre gosto de falar pra vocês da nossa Leicina maravilhosa, né? Que trabalha com os decanos! Tem nacional, tem importado, tem contratipo, tá? Vem com o borrifador, te dá aquela experiência legal com a fragrância, não é verdade? E você pode ter vários frasquinhos, você pode evitar o blinde, você pode levar pra festa, levar pro seu trabalho, pra onde você quiser, porque esses frasquinhos são maravilhosos, tá? Deixa aí pra vocês os contatos da Leicina e também o nosso cupom, que é o ANGEL5, tá bom? Então, bora de combinadinhos! Então, bora comigo, gente! Humor liberta, né? Esse perfume aqui, lançamento e já temos resenha! Ai, a resenha tá fresquinha aí pra você! Corre lá, se você não assistiu, assiste a resenha desse perfume aqui maravilhoso! Humor liberta, tá? Logo, logo está à venda, viu, gente? É um perfume maravilhoso de 75ml, tá? Tem 75ml e é um perfume compartilhável, né? Que veio celebrar a nossa diversidade maravilhosa, né? Você é única, você é único, né? E esse frasco também é único, porque essas nuances aqui dele, gente, é única pra cada pessoa, tá? Cada frasco vai vir com uma nuance diferente, tá bom? Olha só, tem lilás, tem amarelo, tem o azul aqui, né? Esse borrifador é lindo! Se você quiser ver a resenha completinha, que eu falei tudo sobre ele, bora lá comigo, que o vídeo aí, né, que postou, já tá postadinho aí, tá maravilhoso, tá bom? Gente, não é tão básico assim combinar perfumes com hidratantes, né? Você tem que ver o que você pode fazer. Se você, de repente, tem um perfume que é zero açúcar e você tá querendo, assim, com, né, adicionar o açúcar nele, formiguinha, você pode usá-lo com um hidratante mais doce, que aí vai adicionar aquele do sopro, o perfume, né, sem, obviamente, que não vai mudar a fragrância, gente, mas dá aquelas nuances, você vai sentir aquele cheirinho mais adocicado, né? As misturinhas, elas são super legais. Dá pra você ir fazendo, tentando, né, alterar, como disse pra vocês, o perfume que é zero açúcar, você coloca, o perfume que é super doce, né? Aí você não quer colocar aquela duplinha pra potencializar o do sopro, você coloca o hidratante mais floral, né, com menos doce também, pra dar uma equilibrada. Então, assim, dá pra fazer várias coisas, gente, várias coisas, tá? Esse perfume aqui é um perfume jovial, bem aberto. Eu usei ele com vários hidratantes, fiz os testes com vários hidratantes e trouxe aqui o que ficou mais harmonioso, o que ficou mais legal, que eu achei que combinou mais com ele, tá? Adicionando do sor, tirando do sor, colocando floralidade, colocando docinho, colocando mais refrescância, eu fiz isso tudo com ele, coloquei mais refrescância, coloquei mais do sor, fiz tudo. Então, vou mostrar aqui pra vocês agora as minhas combinações perfeitas que eu quero que vocês vão amar, tá? Pode só ir falar com a amiga o que você achou, tá bom? Então, gente, o Morliberta, que é um perfume super frutadinho, né, eu coloquei com esse hidratante aqui, maravilhoso, é um leite hidratante corporal da Avatin, tá? Que é o Maragosto, gente, que eu adoro, é super leve, tá? Tem cheirinho de mar, tipo de água de coco, é aquele cheirinho de praia, de marizinha, quando você, nossa, você vai na praia, é o cheirinho da praia, é o cheirinho do mar, tá? Maragosto, é o cheirinho do mar, esse leite hidratante aqui da Avatin, que ficou super legal, por quê? Deu mais frescor, gente, esse aqui já é fresquinho, tá? Mas adicionou um frescor e ficou perfeito, ficou bem leve, bem jovial, tá? Não coloquei, não adicionou do sor, porque esse daqui também, ele não tem do sor, tá, gente? É assim, é adocicado, não é zero açúcar, mas assim, aquele do sor, bem, bem, bem fraquinho, bem básico mesmo, né? Pra você que não gosta de hidratantes adocicados, muita gente não gosta. Então, essa duplinha aqui, o que que aconteceu? Ficou muito fresca, né? Adicionei frescor, ficou muito leve, muito versátil, muito jovial, tá bom? Dá pra você usar qualquer ocasião, qualquer estação. Combinei também, gente, com... Agora eu adicionei do sor, tá bom? Adicionei do sor na fragrância. Eu queria, porque ele é levemente adocicado, né? Então, eu coloquei com o Egeo Duce Colors, gente, que é esse mousse maravilhoso. Você conhece? Gente, isso aqui é maravilha. É um mousse. E ele, eu fui usando, né, tem um tempinho já que eu tenho, e ele ficou mais doce. Sabe quando o do sor ele fica mais evidente? E ele é maravilhoso porque ele é geladinho. Ele é geladinho, ele é doce, mas é um doce pra você usá-lo no verão, tá? Dá pra usar no verão tranquilamente. Então, assim, você passa, fica aquele docinho geladinho, né? Então, adicionou do sor aqui pro nosso humor, liberta. Gente, adorei essa duplinha aqui. Realmente, esse de que tem as frutinhas, né, também. Que esse de que também tem frutinhas. Então, também dá versatividade, tá? Ficou mais marcante, né, esse adocicado dele. Mas, ficou tranquilo. Ficou leve. Como disse pra vocês, é um hidratante leve. Tem essa consistência de mousse, que é muito gostosa. Eu não sei se você conhece a consistência dele, mas é perfeita, gente. É um mousse mesmo, tá? Um mousse, assim, muito gostosinho. Olha só, quer ver? Sabe, a consistência dele é super leve. Aquele hidratante que, olha só, some da pele, né? Absorve super rápido, mas sua pele fica hidratada. Não é que some e não vai ficar hidratada, não. Porque a hidratação dele é perfeita, tá? Porque eu gosto de hidratante, gente, que além de hidratar, ele perfuma. Além de perfuma, ele hidrata, né? Eu sempre falo, tem hidratante que só perfuma. Mas a pele não fica hidratada, não fica legal. Isso aqui, olha, hidrata mesmo, tá? Tem hidratante que só hidrata, mas não perfuma. Não é? Claro, logicamente, que às vezes a gente quer usar, sim. Mas depende de cada ocasião, né? É que eu gosto. Geralmente eu gosto do que perfuma e do que hidrata, tá? E esse aqui é gel dos colors do Boticário, tá? O próximo, vamos combinar agora com... Natura! Vamos combinar Natura com Natura? Essa maravilha aqui, gente, todo dia, né? É manga e água... Manga rosa e água de coco, tá? Você conhece esse hidratante? Se você conhece, deixa pra mim nos comentários. Que eu adoro, gente. Olha só, eu sinto um limãozinho nele, tá? Realmente, o limãozinho eu sinto bem gostoso. Bem evidente. É muito fresquinho, gente. Esse aqui também adicionei frescor, tá? Muito, muito, muito. Sem adicionar do soro, tá? Porque esse aqui é levemente adocicado, né? E esse daqui também é levemente adocicado. Ficou um pouquinho mais azedinho. E eu achei que deu uma coisinha mais azedinha, assim. Achei que ficou perfeito. Muito confortável. Nesses dias quentes, né? Porque, assim, chove, faz muito calor. O nosso verão é assim, né? Chuva, calor. Mesmo o tempo que tá chovendo, vem aquele sol. Como é que tá aí nessa cidade? Conta pra mim. Porque aqui tá uma loucura, gente. Chove. Tem dia que faz frio. Aí tem dia que tá muito quente. Frio assim, né, gente? Frio aqui pra mim, né? Porque, às vezes, aí, pra você que mora no Nordeste, isso daqui que eu tô sentindo nunca vai ser um frio. Mas, então, assim, às vezes a temperatura fica mais amena, né? Vamos dizer assim, vamos dizer frio, não. Fica mais amena. Aí, depois, sobe a temperatura. Então, assim, é uma loucura. Às vezes, fica parecendo uma sauna, gente. Fica igualzinho sauna. E esse daqui realmente deu um frescor maravilhoso. Manga rosa e água de coco da Natura, né? Da linha Todo Dia. É perfeito pra trazer frescor. E a combinação ficou ótima. Usei. Uma das que eu mais gostei aqui, tá? Foi o manga rosa e água de coco com o Humor Liberta. Ficou perfeito esse combinadinho aqui, gente. Depois, me conta aí, tá? Me conta o que vocês acharam. Agora, eu adicionei floralidade. Por quê? Esse perfume aqui, ele é bem frutado, né? Bem frutadinho mesmo, né? Como todos da linha Humor diz pra vocês. Então, eu coloquei com águas de lírio, que é pura floralidade maravilhosa, né? Então, o que que aconteceu, gente? Adicionou aí umas flores. Adicionou flores pra nossa. Você fica aqui nessa frutadinha. E ficou uma sofisticação. Ficou uma elegância. Trouxe uma elegância pra ele. Isso. Porque esse águas de lírio aqui, eu acho que ele é uma pegada elegante, né? Muito versátil. Mas traz, sim, uma elegância, uma sofisticação. Nesse floral todo, assim, eu acho bem elegante. Então, trouxe uma elegância maravilhosa pro Humor Liberta. Gente, hidrata também super. É leve, tá? Não alterou o cheiro, assim, aquela coisa. Não, mudou o cheiro. Não é isso. Mas você sente aquela misturinha gostosa. Pra vocês aí que é misturinha. Porque eu adorei. Ficou uma misturinha bem leve. Também pro seu dia a dia, tá? Porque esse perfume aqui é bem jovial. Bem dia a dia mesmo, né? Você pode usar quando você quiser, né? Quando você quiser. Então, eu usei com as águas de lírio. E achei que deu essa sofisticação. Essa elegância. Depois use aí e me conta. Tá? Se você tem esse hidratador, me fala o que você acha dele. Eu acho a hidratação dele bem leve. Tem essa pegada leve, mas hidrata também, sabe? Não deixa aí sua pele perdida, ressecada, não. Porque a pele ressecada não dá, né, gente? Eu sempre falo. Hidrata a sua pele. Que uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo, com certeza. Então, quando você faz os combinadinhos, você vê realmente que o perfume gruda mais. Ele fica mais em você. Tem uma performance legal, né? Além de você poder misturar e fazer tudo que você quiser, né? O próximo ficou perfeitinho. Porque frutinhas vermelhas misturadas com frutinhas azedinhas, frutinhas doces. Ficou perfeito, que é o babalu. Isso mesmo, gente. Quando eu misturei, isso aqui eu não sabia. Eu fiquei meio assim, gente, será? Será que vai ficar legal? Vamos misturar pra ver. Eu adoro fazer experiências com os perfumes, né? Então, eu usei com o babalu. E realmente, assim, ficou muito gostoso. Porque aqui tem frutinhas vermelhas misturadinhas com esse mix aqui de frutas que tem no Humor Liberta. Eu achei que realmente, assim, ficou um adocicado bem gostoso. Ficou mais frutadinho. Ficou mais docinho, né? Eu não acho esse que bomba doce, tá, gente? Eu acho um hidratante doce, mas não é extremo, né? Muita gente acha, ah, hidratante babalu é um hidratante doce. Ele é adocicado, mas eu não acho tão doce, tá? Essas frutinhas vermelhas são muito gostosas. Assim, ele é doce, mas não é bomba doce. É diferente. Hidratante doce, hidratante bomba doce, né? Então, assim, trouxe o do sol, frutinha vermelha, frutinha misturadinha, mix de frutas. Achei que ficou perfeitinho essa duplinha aqui, gente. Então, assim, muitas duplinhas. Puse a fazer mais vídeos, assim, pra vocês, tá? Se vocês gostaram, deixem nos comentários pra mim, tá bom? E não esqueça de deixar a duplinha aí que você faz, que você mais gosta e que é sucesso. Porque eu quero experimentar a sua duplinha. É isso mesmo, eu quero experimentar a duplinha aí que vocês fazem também, tá? Não se esqueça do like, se inscrever no canal. Beijo!